e fala pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece que falei estamos aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal pessoal o vídeo vai ser aqui rapidinho né você vai me mostrar como é que tá certo é bem grande já pessoal olha o tamanho tá cheio de pimentinha já pessoal esse daqui tem quatro ficar de florzinha certo aí como falei para vocês aí né pimentão o grega curtou bastante ela tá de cova aqui só valeu pessoal parece que tá que sobreviveu tá bonito né pimentão pessoal temos aqui umas covas aqui que eu plantei as peias de tomate essa daqui aquela dali ali não só tomate eu vou até botar as arentas ministro que ele já tá grande já tá se inventar eles quebram eles caem e quebram mas aqui só para vocês verem como estão os pimentão lembrei vou ter pimentão também para vender pessoal não vai demorar muito tempo daqui uns dias eu tô vendendo pimentão certo e quando eu tiver vendendo meus pimentão pessoal sair para vender também os tomates né tudo junto fazer as troquinhas do pimentão estou aqui no pimentão e do estômago e os molde quente você vai vendendo aqui mesmo na roça né na roça dá mais trabalho mas em compensação a gente vende mais caro é mais dinheiro né se a gente não tiver trabalho a gente não tem dinheiro tem gente que prefere entregar em quantidade já no preço mais barato é bom também né porque a gente não tem o trabalho de vender desocupo o tempo né só vai mais tempo para fazer outra coisa mas eu mesmo prefiro sair vendendo por aqui eu prefiro sair vendendo aqui pela roça mesmo pessoal porque eu faço mais dinheiro né de trabalho tem trabalho para conseguir as coisas rapidinho só para me baixar com o pimentão pessoal espero que vocês tenham gostado quem gostou deixe seu like, deixe seu comentário para fortalecer o nosso canal quem não foi inscrito se inscreva para receber todos os nossos vídeos certo valeu pessoal forte abraço e até o próximo vídeo o que vocês vão gostar de se inscreva no canal